E o que dá para fazer com R$100 no Sri Lanka? O meu anônio é Marcos Vaz, conhecido como Vaz Aonde, e você vai descobrir nesse vídeo, beleza? Então vamos começar R$100 aqui no Sri Lanka. Bora! E a gente acabou de surfar e aqui é muito barato para você aprender e também para você alugar prancha. Acabei de pagar por uma hora, um pranchão, esse aqui que está aqui atrás, R$4. Então pode tirar aí da conta R$4 esses R$100. E a Inês, ela fez uma aula também de uma hora e meia que custou R$33. Muito barato, eu acho que é o lugar mais barato que eu já vi na vida. E aqui é um dos melhores lugares que eu já vi também para você aprender a surfar. A gente está na praia, aqui na cidade de Ueli Gama, no Sri Lanka. E agora vamos ver o que a gente faz com esse dinheiro, porque ainda tem muito dinheiro, só está no começo do vídeo. Bora! Editor, bota uma foto de nós surfando. Vai, ó, vamba. Só para a gente não falar que a gente não surfou nada, que a gente não pega onda. Vamos ver essas fotinhas aí, as marolas, né? E vamos voltar agora para o nosso hotel tomar um café da manhã, porque vai ter aquela fome, né? E esse aqui é o nosso tuk-tuk que a gente alugou, só que vai estar no outro vídeo. Se não me engano, vai estar aqui no card, na esquerda, explicando tudo como é que foi o aluguel, quanto custa, como é que é, quais as vantagens, etc. E depois confere esse vídeo lá no final, você confere e também vai estar na descrição. Aí a gente voltou no surf cheio de fome, mas também já está perto da hora do almoço, aí você fica naquela dúvida, toma o café da manhã ou não toma o café da manhã? Então a gente resolveu dividir aqui um avocado toast, que sairia a 10,60, então dividindo 5,30, né? Botando na conta aqui do vídeo. E pedir também aqui um flat white, que também custou 400 rupias, e sai a 5,30 reais, ou seja, vamos subtrair aí no total 10,60, beleza? Metade de um avocado, metade de um flat white. A Inês, tá, gente, não briga comigo não, mas a Inês, ela está comendo também, ela está dividindo a conta, isso é normal dividir a conta também. No vídeo da Argentina eu fui massacrado, porque teoricamente a gente não pode dividir. Eu tenho que pagar tudo pra Inês, gente. Olha só o que o pessoal pensa no YouTube, hein? Cara, eu sempre fui uma mulher independente, então eu sempre pague minhas contas e que eu sou feliz quando você está desse jeito, tá? E viemos aqui agora no centro da cidade, gente, o Eligama, pra ver se a gente consegue comprar algumas coisinhas, achar um imã pra minha mãe ou alguma outra lembrancinha. E vamos que vamos, dar um rolé, porque aqui é difícil achar as coisas. E tô pensando em comprar uma camisa dessa, porque no vídeo dá 100 reais lá na Tailândia, eu não comprei. Aí eu fiquei na vontade depois, vamos ver quanto que custa, vamos ver se a gente vai comprar, se cabe no orçamento também, beleza? Compre ou não compro? Ah, compra. Eu acho que sim, vale a pena a lembrança, porque Sri Lanka é um marmo. Tô querendo comprar uma de banana, vamos ver se tem a de banana do meu tamanho. A Inês já tá vendo aqui um animal print, a oncinha da Argentina, um jaguar. Imagina, fazer safari com um vestido. E a camisa aí tá 20 reais, o vestido deve estar com isso também. E é legal que eles são um alfaiate, eles que fazem essas camisas todas aqui, bem maneiro. Ele cortou, né? Wesley! Wesley! Ó, chamou o Wesley ali. E só pra contar a vocês, agora cortou a luz, tá? E isso tá acontecendo somente nesse momento do país, então em algumas horas ele volta no normal. Mas ainda assim eles têm um gerador, né? Como pra ter um pouquinho de luz e assim conseguir entrar na luz. E a gente aproveitou que tá nessa loja aqui de camisa pra trocar dinheiro, porque a cotação oficial tá uma, só que a inflação tá muito rápida e acabamos que eles estão procurando dólares. E acabou sendo vantajoso pra gente, né? Quando a gente chegou tava um dólar, 300 rupias, e agora um dólar tá comprando 355. E em real seria, os 100 reais, né, pra esse vídeo, seria 7.628 rupias, que são essas notas aqui, ó. E aí cada dia que passa fica melhor a cotação, mas fica pior pra eles também, infelizmente, né? E a inflação que tá bizarra, o mês passado, um dólar, como eu falei, comprava 200 rupias e agora tá 355. Olha só, quase desdobrou. Sinistro. Já dá pra ver que eu comprei a camisa, né? E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo se tá bonito ou se tá feio, se é ridículo, se você usaria ou não. Mas eu achei maneiro e quem vem pra Ásia, muita gente compra uma camisa dessa de banana, a minha foi de banana. Na outra vez que eu comprei, comprei duas, aí eu dei de presente pra galera. E é isso. Só que eu comprei mais uma coisinha também. Comprei um imã, que eu sempre levo pra minha mãe. Minha mãe, a geladeira dela já tá aí um mapa muito, praticamente. E vamos pras contas aqui, a parcial da manhã e um pouquinho, quase chegando na hora do almoço, daqui a pouco tem o almoço sendo feito. A gente gastou 4 reais na prancha, 5,30 no flat white, 5,30 na metade do avocado toast. Então, no café da manhã, 14,60. A camisa custou 20 reais, o imã custou 8 reais. Então, a gente totalizou aí na tarde, 28. Somando os dois, 42,60. Ou seja, a gente ainda tem 57,30 centavos pra gastar até o final da noite. Então, ainda falta um almoço, mas a gente consegue fazer uma outra coisa maneirinha. E também tem a janta. Vamos que vamos, vamos comer. E uma camisa dessa no Brasil, aquelas lojas mais famosas, custaria mais de 200 reais, sem dúvida. E é bonzão, cara, porque é leve, pô, tipo, seca rápido. Então, é perfeito pra esse tipo de clima aqui na Ásia e tudo mais. E é baratinha também. Se você perder, ou você pode dar de preço pra alguém, se rasgar, tá tranquilo. E quero apresentar pra vocês aqui a minha comida favorita do Sri Lanka, que é chamada de koto. Esse aqui é um koto de camarão. Tem aqui uns 8 camarãozinhos perdidos aqui dentro. Ele tá custando 12,04 reais. Eu comi isso aqui praticamente todos os dias que eu estive no Sri Lanka, porque é muito bom. E também o precinho ajuda. E se a gente comparar lá com o preço que a gente pagava na Tailândia, que é um dos lugares mais baratos que a gente fez essa série de 100 reais, depois confere aqui no card, na 100 reais na Tailândia, a gente gastava por volta disso pra comer um patai de camarão. Só que lá vinha 3, 4 camarões. Aqui veio o dobro. E atualizando aqui o nosso total, faltam agora 45 e 26 reais. Subtrai aqui os 12 reais do koto. E vamos comer, porque é bom demais estar esfriando também. E vem um pouquinho picante, mas é aquele picante que a gente consegue aguentar. Beleza? Então, vamos que vamos. E aí ficou com inveja no meu koto aqui. Vai comer a minha comida. Não acredito, olha só. Mentira, ele vai dividir. É bom. É bom demais, né? E o preço, então, parece que fica até mais gostoso. Muito gostoso. Hum! 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 A gente pegou aqui uma porção de camarão, 500 gramas. E pegou isso aqui também, que eles chamam de jumbo camarão. Jumbo prawns. Tem bem o arroz, tem uma batatinha. A gente já comeu a Inês, também sobrou ali um pouquinho. Depois a gente fala os preços, mas tá muito bom. E aqui, em frente ao mar, aqui é o mar, ali atrás, dá pra ver o barulhinho. Tem luz de vela. não necessariamente todos os restaurantes tendo de vela mais caro. Esse aqui é um preço bom. Olha lá, de novo, camarão, jumbo camarão, arroz, e a Inês aqui, no escuro. Segurando a luz pra mostrar pra vocês. E eu acho que essa foi a melhor refeição de todos os vídeos que a gente gravou dessa série de 100 reais. E foi, saiu ali pra cada um 30 reais e 80 centavos, 39 centavos. E a gente pediu três cervejas de 600 ml. o camarada pediu o suco. A gente pediu esse Dilma Prown, que seria um camarãozão quase lagosta. A gente pediu arroz, batatinha frita, uma porção de camarão de 500 gramas. Esse camarãozão também 500 gramas. E ainda teve uns 250 gramas de lula empanada. Ou seja, aí você vê aí, 30 reais, cara. E tava muito boa a comida. Provavelmente a gente vai voltar lá amanhã, vai pedir uma coisinha. E já é a segunda vez também que a gente vai. Ou seja, a gente vai três vezes no total. E chama Babies, como que é a Babies? Babies Fish. Babies Fish. É bem na praia que é o Maligama, bem pertinho de onde a gente tá ficando. Então, ponto pra gente aqui. E amanhã ainda tem mais, porque ainda tem dinheiro aqui pra gente gastar. e a gente veio aqui num outro hostel pra fazer uma aula de yoga que tá custando 13 e 40 centavos reais, né? Por pessoa. Então, vamos aí uma horinha. E é bom que daqui a pouco tem um pouco de sol. Vamos ver se a gente dá um pouco de sol com ele. Que geralmente costuma dar um pouco de sol com ele. Aqui no Sri Lanka. E agora vamos começar. A gente tá fazendo já uns, mais ou menos, duas semanas. Já fiz umas 6, 7 aulas. Isso aí. Já tá bem mais flexível, bom pra surfar. E é legal que você pode ver mais ou menos o nosso dia a dia aqui também. Quanto custa uma viagem pro Sri Lanka no vídeo aqui do card. É só clicar. A gente fez mais um daquele da série que é o que dá pra fazer com 100 reais aqui no Sri Lanka. Beleza? Então, depois do vídeo. Agora, daqui a pouco, você confere esse vídeo também que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Vamo que vamo. Aproveita e dá aquela desmagada no gostei e vamo pro Yoga. Tchau, tuk-tuk. Foi bom te tê-lo. Valeu já saudades. Tchuhu. Valeu. E aí, você acha que o dinheiro rendeu ou não rendeu aqui na Sri Lanka? Eu acho que foi muito bom. Se não me engano, foi o segundo melhor país dessa série que a gente tá fazendo de 100 reais ao redor do mundo. E confira esse aqui, que é totalmente diferente. É um vídeo de 100 reais em Dubai. Será que a gente conseguiu fazer muita coisa? Clica aí e descubra. E te vejo no próximo vídeo. Valeu. Tchau.